Olá pessoal, tudo bom com todo mundo aí? Hoje a gente vai fazer um clássico aqui, vamos jogar um clássico, como vocês já viram, Metal Slug. Quem conhece esse jogo sabe do que eu tô falando. Vamos ver aqui, eu tô usando um emulador, ah droga, eu tô usando um emulador pra emular o jogo porque eu não tenho Play 1. Isso é uma pena, eu tive que vender o meu, mas se tudo der certo, eu irei comprar. Terminando de salvar aqui, vamos começar o nosso jogo. Como sempre, temos aí o Harry, o Tarman, o Phil e o Marco. Falei errado, não é como sempre, né? Se eu não me engano, no primeiro jogo eu tinha o... não sei se é Tarman, Tarman, sei lá. E o Marco, eu vou com o Marco. Marco! Eu vou ter escrito um Marco and Tarman, alguma coisa. Then it starts. Pra quem jogou esse jogo tanto... A primeira vez que eu joguei, eu joguei ele na... No Playstation 2, diferente de muita gente que... Antes deve ter jogado no... Qual é o nome? É máquina de fliperama? Eu não sei o nome. O jogo sempre tem o mesmo estilo, né? Eu já ouvi falar que tem um... Que é 3D, né? Que é pra Playstation 2, eu acho. Eu me interessei, mas eu não vi. Queria ver, talvez... Compre, eu não sei. Eu acho bem legal. Ver como seria diferente. Esse jogo, pra quem sabe, é difícil. Ele... Tem um estilinho bem... Bem arcade. E é o seguinte... Um tiro morreu, né? Esse é o legal do jogo. Legal, eu... Pra mim é legal. Tem gente que acha chato, não sei o que, que tá acostumado a jogar. Olha lá. Certo? Foi uma bomba, né? Mas do mesmo jeito, se fosse um tiro, uma facada, eu iria morrer. Certo. Ele tem esse negócio de um tiro, e eu acho isso super legal. Por quê? Você tá lá jogando, sei lá, Call of Duty, você tem que enfiar 70 mil tiros num inimigo, pro cara morrer. 70 mil? Tá, exagerei. Mas, vocês entenderam, né? Aqui é um tiro. Eita. Oi, oi. Caramba. Ah, eu quero tanque. Porque o tanque é clássico também, né? Ah, eu pego o tesouro ali. Aí. Essa musiquinha de fundo aí, tá legal, hein? Ixi. Todo jogo tem esses... Esses... Os outros que eu já joguei, né? Eles devem ter... Sei lá, outras... Não sei. Todos que eu joguei tem esses... Eu não sei, acho que são escravos? Eu não sei. E você tem que salvar, que eles te dão armas ou... Moneys, sei lá, ou pontos. Esse jogo, ele é... Bem... Ó, que nem esse aqui, ó. Ele me deu um Rocket Launcher. É a nossa missão, né? Rocket Launcher. Muito doido. Esse aqui faz parte da minha infância. É fazer parte de muita infância aí também. Quem jogou esse aqui no Play 1 sabe que é um dos melhores jogos para... Se jogar D2... Multiplayer, né? Sabe o que é muito divertido? Talvez... Para Playstation... Ele... É o jogo que mais... Playstation 2, né? Ele mais... Vixi, agora eu tô na pistolinha aqui. Ele mais... Como é a palavra? Eu não sei explicar. Ele mais vai te dar diversão. Se você estiver jogando Multiplayer. Pelo menos comigo foi assim. Jogando Multiplayer, esse jogo me deu muita... Eu tenho muito do que falar sobre ele. Missão completa! Missão completa! E ele, ele, ele tem esse... Esse jogo tem esse estilo cômico, né? Metal Slug X, Erick and Fuel. Agora é no Egito? Não sei. Vamos ver. Isso mesmo. Obrigado! Laser Gun! Uma arma de laser. Oh, doideira, hein? Olha isso. Oh, podia ter salvado o cara lá em cima. Caramba! Não está jogando. Esse jogo aqui, se você... Sei lá, por exemplo... Jogou... Em fliperama e tal. Eu não sei se eu não me saio da fliperama, né? Mas se você jogou lá, você deve ter gastado bastante ficha com ele, né? Porque a quantidade de vezes que a gente morre nesse jogo aqui... É... Que isso aqui, mano? Ah, agora é a múmia. Olha lá. Salvei o cara. Ela se transforma em múmia também. Ah, tem que matar. Caramba! H.S.G. Amante? Thank you. Thank you. Ah, mas aquela poção ali, se você tiver transformado em múmia, ele volta a você. O que é isso? É um ratinho? Ah lá, é um ratinho míssil? Ah, essa eu gosto. Thank you. Thank you. Não é esse o jogo que... Para Play 1. Eu não sei o nome. Mas é... Eu lembro que começa... Um lugar com água e tal. Sei lá. Mas esse que tá... Esse que eu acho que é... O que eu tô dizendo foi o que eu joguei. Não foi esse. Na infância eu sempre joguei um outro que... Talvez era o 4. Não, não sei. Tudo bem. Esse aqui eu já tinha jogado também. Eu acho. Todos os jogos desses são muito iguais e... Não vou me lembrar de todos. E a gente acabou a bala. Ah, o que é isso aqui? Gente, mata. Mata. Ah, morri. Como eu falei, gasta muita vida nesse jogo. É um jogo feito pra isso, né? Quando fliperamos, as pessoas ganham dinheiro. Morreram. Flameshot. Acho que é isso. Ele vomita a bomba. Esse cara aí. O que ele tá fazendo? Olha lá o olhinho dele. E caralho. Ah, virei o Mamu, né? Ih, morri. Pensei que era imune, é isso. Morre logo, bicho. Aê. Eu não sei se esse jogo tem uma história ou algo do tipo. Sei lá, alguma continuação assim, sempre acaba um, continua o outro ou algo assim. Mas, ele é fantástico, de qualquer, em qualquer modo. Que eu acho que eu queria, não tem como, né? Mas eu acho que eu queria ver como seria uma continuação, assim, para os consoles das novas gerações, né? Tipo, PlayStation 3. Eu, me interessaria, talvez saiba que não, não daria nada muito, mas ao mesmo tempo, eu queria ver, fazer as presas e perderem dinheiro. Ah, droga. Ali, é que essa poção transforma. Aê. Aê. Oh, porcaria. Acho que ele tem uma... Oh, pega aquilo. Droga. Eu acho que aqui já é o chefão. Aê. É, é aqui mesmo. Pô. Por que que eu fiz isso? Cadê? Ixi, mudou a música. Ah, socorro. Morri já, nossa. Nossa, vai ser muito chato matar ele. Tchau. Tchau. Obrigado.